Chegamos ao Halloween 2018, e pra variar, nenhum outro canal do Youtube faz isso, imagina, é uma ideia que ninguém tem, eu decidi fazer uma lista com os melhores e piores filmes de terror de 2018. Aí eu fiz um corre nos últimos meses, assisti a dezenas de filmes de terror que eu não tinha visto ainda nesse ano pra preparar essa tal lista, mas eu parei pra pensar uma coisa. O Halloween acontece em 31 de outubro, e se eu fizesse uma lista apenas com os filmes que estrearam em 2018 eu ia deixar de fora alguns filmes de terror que estrearam entre outubro e dezembro do ano passado, e eu não sei se isso seria justo. Então esse vídeo vai se chamar os 33 melhores e piores filmes de terror de 2018, mas na verdade ele cobre os 33 melhores e piores filmes de terror do último ano corrido, de outubro de 2017 a outubro de 2018. Não tem assim uma ordem do pior pro melhor, eu vou comentar sobre todos e aí eu digo se vale ou não a pena perder o seu precioso tempo com eles. Antes de eu começar a falar sobre filmes de terror, deixa eu fazer um jabazinho. Quando eu fiz o evento do Nerd Rabugento no IMAX em agosto eu entreguei para os rabugentos alguns adesivos muito legais, mas foram tão legais que eles se esgotaram, todo mundo queria levar para casa. Eu já encomendei um novo lote para levar na Comic Con Experience deste ano e distribuir com os rabugentos que tirarem fotos comigo, eu faço isso todo ano, e neste ano não vai ser diferente. Então se você tem um site ou canal no Youtube, uma empresa, e quer adesivos de qualidade para sua marca, para colar em qualquer lugar, adesivo que não desbota, com qualidade muito legal, entra no site Bate Calças Stickers, o link está na descrição, eu indico forte, são os melhores adesivos que eu já fiz para o Nerd Rabugento de longe. E mesmo que você não tenha uma loja ou canal, entra lá no site, tem um monte de adesivos nerds baratinhos para você personalizar as suas coisas, e o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Mas vamos ao que interessa, uma lista com os 33 melhores e piores filmes de 2018. Como eu disse antes, não tem uma ordem do melhor para o pior, são apenas filmes de terror que valem ou não apenas assistir, e que estrearam entre outubro de 2017 e outubro de 2018. Vamos começar com... The Lodgers, um filme irlandês que se passa na década de 1920 sobre os gêmeos Rachel e Edward que moram em uma mansão em ruínas longe de tudo. Não tem um título em português, ou se tem eu não encontrei, mas seria algo como Os Inquilinos. Todas as noites o casal de gêmeos sente a presença dos tais inquilinos do título que exigem três coisas. Os dois devem estar na cama à meia noite, não devem permitir que nenhum estranho entre na propriedade, e se um dos dois tentar escapar, a vida do outro é colocada em risco. É um filme de terror bem decente, bem produzido, apesar de parecer não ter assim muita grana, é melancólico e investe na típica história da maldição da mansão mal-assombrada. Vale dar uma olhada mesmo que pareça meio vazio. Esse filme canadense de terror que no Brasil recebeu o título de Trincheira 11 se passa no final da Primeira Guerra Mundial e é sobre um grupo de soldados que precisa investigar um misterioso bunker subterrâneo alemão aparentemente abandonado. A gente percebe que Trincheira 11 tem baixo orçamento, mas ainda assim consegue ter um ritmo bem decente, apesar da história parecer dar uns pulos desnecessários lá pela metade. Eu gostei, mas passei o filme todo tentando descobrir quem era o ator que fazia o personagem principal, depois descobri que ele faz parte da família Sutherland, por isso que eu conheci aquele rosto de algum lugar. Dá pra estrear um filme produzido pelo J.J. Abrams chamado Operação Overlord, que dá a impressão de ter mais ou menos a mesma premissa, só que com muito mais dinheiro, e desta vez em vez de se passar na Primeira Guerra Mundial, se passa na Segunda. Veja Trincheira 11 antes. Filme australiano produzido pela Netflix, que na verdade é uma versão longa de um curta metragem de sete minutos que fez algum sucesso na internet. É sobre um pai que precisa atravessar um deserto durante um apocalipse zumbi e salvar a vida da sua filha pequena. O problema é que ele já foi infectado e pode se tornar um zumbi em menos de 48 horas. Está longe de ser ruim, mas o problema é que o curta metragem cobria tudo o que a gente precisava saber em sete minutos, enquanto essa versão longa tem uma hora e 44 minutos e precisa encher a história com personagens, situações, o que esvazia demais o impacto da história original. É meio cansativo. Um filme meio sueco, meio inglês, sobre um grupo de amigos que se reúne em uma viagem pelas montanhas da Suécia para juntos superarem a morte de um outro amigo. Eis que no meio do caminho eles decidem pegar um atalho por uma floresta. Vale a pena ver, é um filme bem bom, com terror psicológico, que me surpreendeu. Tem bons atores, com roteiro redondinho, direção eficiente e conseguiu segurar a minha atenção do começo ao fim. Tem uns momentos meio lentos pelo meio, mas nada que atrapalhe. Indico e indico forte. Mais uma produção Netflix, A Babá é uma daquelas comédias de terror divertidas com cara de anos 80, sobre um garoto que decide espionar a sua bela babá e descobre que ela faz parte de um culto satânico. Não é o melhor filme de terror que você poderia assistir em 2018, mas é melhor que muita coisa que você pagou para ver no cinema. Eu fiquei meio com o pé atrás quando descobri que era dirigido pelo Mac G, que é um diretor que eu tenho um certo ranço, mas isso não atrapalha nem um pouco. Sem contar que a Samara Weaving, a sobrinha do ator que faz o Agente Smith em Matrix, manda bem e é um colírio para os olhos. Vá lhe dar uma olhada, sim. A Morte Te Dá Parabéns é um daqueles filmes que eu não estava nem um pouco afim de assistir. Passou no cinema, eu ignorei, não tinha vontade nem para baixar, mas um dia eu estava xeretando lá no Telecine Play, estava disponível, olhei para ele, ele olhou para mim, não tinha nada melhor para fazer e eu decidi dar uma chance. É sobre uma moça que no dia do seu aniversário é assassinada e assim que ela morre ela volta para o começo do dia, igual o roteiro de O Feitiço do Tempo, e todos os dias ela precisa descobrir quem é o seu assassino. Olha, a produção não é ruim, começa e a gente tem a impressão de que é um filme que dá para ver de boa, com o cérebro desligado, mas a solução do enredo é tão ruim, tão sem sentido que estraga qualquer coisa que o filme pudesse ter de bom. É ruim mesmo, não gaste o seu tempo com esse filme, não. Duas garotas que tem um canal no Youtube sobre assassinos e crimes, e que criam uma situação para ganhar mais visualizações e assim conseguem ser mais famosas. O grande problema é que Tragedy Girls, que não tem um título em português, tem uma ótima cena de abertura, mas isso não ajuda em nada no resto da história. É muito desequilibrado, eu não consegui ter empatia por nenhuma das duas personagens principais, e, se tentava ser uma comédia que homenageava os filmes slasher, não conseguiu nem uma coisa nem outra. Estreou uma série neste ano, chamada Headers, que consegue entregar esse mesmo conceito de uma forma muito mais efetiva. Um filme meio espanhol ou meio francês que se passa em 1914, na época da Primeira Guerra Mundial, sobre um jovem meteorologista enviado para uma ilha isolada do mundo para observar e estudar as mudanças climáticas do local. Lá ele tem a companhia de Gratner, um sujeito que tem que manter o farol da ilha funcionando, e de uma estranha criatura. A história de Cold Skin é bonita, carrega um senso de urgência o tempo todo, que segura o espectador, mas falha um pouco no final. Me dá a impressão de que tudo é meio acelerado para terminar logo a história. Ainda assim, um belo filme, que é bem diferente do que eu estava esperando. Mais um filme de terror da Netflix. 1922 é baseado em uma história escrita por Stephen King sobre um fazendeiro que dá um jeito de matar a sua esposa com a ajuda do filho para não perder a sua fazenda. O problema é que depois disso ele passa a ser atormentado por forças sobrenaturais. Apesar de ser bem produzido, com boa atuação de Thomas Jane, a verdade é que 1922 tem lá os seus momentos, mas passa longe do que a gente poderia chamar de filme de terror. É. Jigsaw é mais um filme e continuação da franquia Jogos Mortais, uma das séries de terror mais populares dos últimos anos no cinema. Dez anos depois da morte de John Kramer, o assassino conhecido como Jigsaw, uma investigação por trás de terríveis assassinatos apontam que ele pode ainda estar vivo. Eu não quero estragar sua experiência, mas a verdade é que essa continuação é mais do mesmo, com uma história e um final parecido com todos os outros filmes da série. Só indico pra quem gosta muito. O Segredo de Meryl Bone é uma produção espanhola falada em inglês sobre um jovem e seu irmão e irmãs menores que precisam manter em segredo a morte da mãe para se manterem unidos e não perderem a mansão onde moram. O problema é a presença sinistra que parece viver por trás das paredes. Um belo drama de terror sobre jovens que moram em uma mansão mal-assombrada que consegue entregar bem mais do que isso. Tem uma atmosfera melancólica, sombria, que não precisa usar efeitos especiais para assustar. Um dos melhores filmes de terror que eu vi neste ano. O Terceiro Olho é um filme indonésio sobre uma jovem que decide voltar para casa dos pais depois que eles morrem em um acidente para cuidar da irmã adolescente em uma casa que descobrimos ser mal-assombrada. Bem, eu nem vou estender muito para falar desse filme que é ruim, muito ruim. Ruim de dar dó com todos os clichês possíveis do gênero, que são usados de maneira errada e com efeitos especiais que tiram a gente da história. Não funciona nem como comédia. Verônica é um filme espanhol que se passa em 1991 sobre uma estudante que faz uma sessão com uma tábua de Ouija com duas amigas de escola e acaba por carregar uma terrível presença espiritual com ela. Vale dar uma olhada, apenas não espere muita coisa. A Sandra Escacena, a atriz principal que tinha 16 anos na época, foi indicada para um Goia de melhor atriz. Paco Plaza, o diretor de Verônica, fez um ótimo trabalho com o REC, se você ainda não viu, veja, mas aqui parece que o resultado ficou meio genérico. Se você não é assim muito exigente, assista. Uma garota adolescente e seu irmão mais novo precisam sobreviver a um ataque de loucura que atinge os seus pais, e todos os outros pais do mundo, que do nada passaram a querer assassinar violentamente seus filhos. Mãe e Pai é um filme bem estranho de assistir, primeiro porque a motivação principal para assistir esse filme era ver os exageros de Nicolas Cage, e segundo porque o diretor é Brian Taylor, do divertido Adrenalina, mas do terrível Motoqueiro Fantasma 2. Ou seja, todos os motivos estão errados. Tem um pouco de correria, sangue, para quem gosta, eu só não sei se vale tanto assim. Delirium é sobre um grupo de adolescentes que decide invadir uma mansão abandonada conhecida por ser assombrada depois que 13 pessoas de uma família foram assassinadas dentro dela. Bem, eu baixei Delirium pensando que era outro Delirium do mesmo ano, mas eu me dei muito mal. Que filme ruim, mal feito, mal interpretado, mal escrito, parece trabalho de conclusão de curso daquelas escolas de cinema de bairro. Um dos piores filmes que eu vi nesse ano, nem perca o seu tempo. Um grupo de cientistas de vários países está no espaço em busca de uma solução que deve acabar com a crise de energia que assola o planeta e que pode levar a Terra a entrar em uma nova guerra mundial. O problema é que ao ligarem o dispositivo para o primeiro teste eles desaparecem com o planeta inteiro. Ok, a premissa parecia boa, mas o filme não é, é uma bobagem mal construída com um roteiro cheio de furos, personagens nem um pouco interessantes e um mistério que parece não ser tão importante assim. É um filme genérico que foi enfiado na franquia Cloverfield para fazer número, mas que não liga nada com nada. É tão fraco que era para estrear no cinema, mas acabou estreando na Netflix para evitar fadiga. Mais um filme da franquia Hellraiser, Judgment ou Julgamento, já que não tem título em português, é sobre dois detetives que caçam um serial killer. Aí os dois se juntam a uma terceira detetive e durante a investigação eles caem no labirinto dos Cenobitas, seres de outro mundo que julgam as pessoas pelos seus pecados. Eu assisti porque vi uma indicação e fiquei curioso, mas é uma bobagem desnecessária e eu perdi o meu precioso tempo. Eu não entendo como alguém ainda pode gostar ou se interessar por isso. Um grupo de cientistas aceita participar de uma missão perigosa para entrar em uma zona misteriosa onde as leis da natureza e da física não se aplicam. Aniquilação é um dos melhores filmes de ficção científica do ano, mas até que entra na lista como um filme de terror, já que tem lá os seus momentos. Foi lançado nos cinemas nos Estados Unidos, mas no resto do mundo foi direto para o catálogo da Netflix. É dirigido por Alex Garland, diretor que ganhou destaque por Ex Machina, e tem um elenco estelar capitaneado por Natalie Portman. Apesar de meio confuso e até pretencioso, vale dar uma olhada sim. Gonjian é um filme coreano sobre um grupo de jovens que tem um canal que fala sobre terror no YouTube, também na moda fazer filmes sobre pessoas que têm canal de terror no YouTube hoje em dia. Então, aí eles vão explorar um sanatório abandonado, conhecido por ser assombrado, e lá eles encontram muito mais do que esperavam e mergulham em um pesadelo. É um filme de found footage, tipo A Bruxa de Blair, e eu gostei bastante. Entra facilmente na lista de melhores filmes de terror que eu vi neste ano. Claro que você precisa gostar do estilo found footage para comprar a ideia, mas eu realmente gostei. O Culto é um filme muito louco. É sobre dois sujeitos que, quando crianças, escaparam de uma seita que cultuava alienígenas, ou alguma coisa assim. Agora adultos, eles decidem retornar ao local em busca de algumas respostas e de conhecimento. É uma produção absurdamente simples em termos de desenvolvimento, mas absurdamente brilhante em termos de roteiro e direção. Pega o espectador pela mão e carrega de maneira original e inesperada. O Culto é uma espécie de continuação do filme Resolution, de 2012. Se não é exatamente uma continuação, pelo menos se passa no mesmo universo, aliás, se passa no mesmo ambiente, que é o grande trunfo do enredo. Não sei se é o melhor filme do ano, mas com certeza foi a melhor experiência, muito diferente do que estou acostumado a ver. E olha que eu vejo muitos filmes e séries todos os anos. Aliás, veja os dois filmes que eu indiquei aqui. Vale a pena? Um Lugar Silencioso talvez seja o melhor filme de ficção com terror mainstream deste ano. Uma família obrigada a viver em silêncio para se esconder de terríveis criaturas que caçam através do som. Eu vi no cinema e não me lembro de estar junto a uma plateia em tamanho silêncio, parecia que o ranger das poltronas poderia afetar o que eu via na tela grande, e eu mal me mexia. Eu não experimentei assistir em casa ainda, talvez a experiência seja diferente, então eu não quero estragar a que eu tive dentro do cinema. Assista, de preferência de madrugada, sozinho, em um ambiente silencioso, vale a pena. Um grupo de jovens que divide uma carona e se vê preso em uma estrada deserta depois que um pneu do carro estoura. Down Range, que não tem título em português, é um filme de baixo orçamento, com algumas atuações meio forçadas, mas dito isso ainda assim consegue ser divertido, com um suspense bem controlado, muito sangue e uma ideia mais ou menos original. Tá certo que do meio pro final o diretor meio que parece ter se perdido na sala de edição, ou deve ter se esquecido de filmar algumas cenas importantes. E o enredo fica meio confuso e perdido, mas isso não estraga o todo. É aquele filme que se tivesse um bom orçamento e atores melhores na mão de um bom diretor, poderia fazer sucesso e virar até franquia. Três homens ricos, todos casados, se juntam para uma reunião anual onde eles saem para caçar em um deserto afastado da civilização. É a maneira que eles têm de exercitar a sua masculinidade. O problema é que um deles foi para o local acompanhado de uma bela jovem que desperta o interesse dos outros dois, e assim as coisas saem de controle. Vingança é um filme meio francês, meio belga, falado em inglês bastante violento e exagerado, com um ritmo bem divertido para quem gosta de sanguinolência. A história nitidamente é inspirada em Doce Vingança. A personagem tem até o mesmo nome. Longe de ser excepcional, ainda vale dar uma olhada. Hereditário é o filme de terror mais comentado do ano, no sentido de ser diferente e assustador. É sobre Ellen, uma mãe que depois de uma morte na família passa a descobrir segredos e enigmas assustadores sobre o seu próprio passado. Eu confesso que não comprei esse filme. Tirando a cena da morte que move o enredo, o resto não funcionou para mim. Eu não gostei dos personagens, não achei a trama interessante, eu simplesmente não me importava com o que acontecia na tela. Nesse caso eu devia estar num mau dia, sei lá, mas tudo o que eu senti enquanto assistia foi sono. Mas tem gente por aí que diz que é o melhor filme de terror do ano, então assista e tire as suas próprias conclusões. O filme se chama Ghostland, mas no Brasil virou A Casa do Medo, o Incidente em Ghostland. Eu odeio quando eles exageram no título para ver se conseguem enrolar o público. É sobre uma mãe com duas filhas que herda uma casa, e logo na primeira noite ela precisa enfrentar e defender as filhas de dois estranhos que invadem a tal casa. Dezesseis anos depois as duas filhas voltam a se reunir e é quando as coisas ficam ainda mais estranhas. O diretor, Paul Lauguer, fez um dos filmes mais aterrorizantes que eu vi na minha vida, Martyrs. Mas Ghostland, apesar de funcionar direitinho como uma mistura de terror e drama psicológico, é bem mais ou menos e está longe de ser uma obra-prima. Mas não é ruim. Essa continuação da franquia de filmes Noite de Crime é uma frequência que mostra como tudo começou. A ideia aqui é que os novos pais fundadores da América fizeram o seu primeiro experimento em Staten Island, uma noite na qual as pessoas poderiam colocar seus demônios para fora e fazer o que quisessem sem medo de ter alguma punição. Eu não sou fã dessa franquia, mas eu decidi assistir a Primeira Noite de Crime para ver qual era. É uma história fraca, sem sentido, um filme nitidamente caça-níqueis. Mas tem coisa muito melhor para ver nesta lista. A O'House não tem um título em português, pelo menos eu não achei nenhum. É um filme canadense sobre um jovem gênio que, em busca de um aparelho que gera energia barata, acabou por inventar um aparelho que amplia a atividade paranormal em torno dele. Acontece que esse aparelho pode ter liberado forças responsáveis pela morte de seus pais de um acidente de carro e agora ele precisa cuidar dos seus irmãos mais novos em uma casa aparentemente mal assombrada. Um daqueles filmes de terror com pouco orçamento cujos realizadores se esforçaram para entregar um bom produto e conseguiram. Não tem assim nada de espetacular, mas é uma hora e meia de boa diversão. A nostalgia está na moda e Verão de 84 é mais um filme que surfa nessa onda. É um filme canadense que tem uma ambientação muito parecida com It, a Coisa ou Stranger Things sobre um grupo de quatro adolescentes que passa a investigar um vizinho quando um dos garotos acha que ele pode ser um serial killer. Entrega o que promete, a ambientação nos anos 80 é boa, o clima de filme de Stephen King está lá, o grande problema mesmo é que apesar de ser bom, passa um pouco a impressão de que esse tema já está meio limitado e repetitivo. Mas ainda assim dá pra se divertir. E Num Giornola Fine ou O Fim é um filme italiano muito simples, muito barato e que entrega exatamente o que promete. Um executivo metido à besta tem uma reunião importante logo cedo e a caminho dessa reunião o elevador que lhe dá trava e ele se vê preso nesse elevador durante um apocalipse zumbi. É um filme honesto, longe de ser perfeito, mas que é divertido e consegue segurar a atenção do espectador o tempo todo, mesmo se passando dentro de um elevador 99% do tempo. É um daqueles filmes que você não dá nada e que no final termina satisfeito. Uma jovem freira em um convento da Romênia se mata, e um padre com um passado sombrio e uma noviça, são enviados pelo Vaticano para investigar esse acontecimento. A freira amplia o Invocaverso, de Invocação do Mal, que também já tem na franquia Annabelle. Só que é bobo, fraco, sem graça, com uma história extremamente simples e que por pouco não se parece com um episódio do Scooby-Doo. A freira é um filme de terror para os não iniciados, um filme de terror para quem nunca viu um filme de terror antes, um filme de terror que parece ter sido feito para crianças de treze anos que querem começar de algum lugar. Eu falei antes de Mãe e Pai, um filme com Nicolas Cage, e parece que não importa o quanto ele esteja afundado na lama, a gente ainda quer ver todos os filmes que ele faz. Parece que tem um ou outro pelo meio que é bom, né? Bem, Mande é um desses filmes que a gente descobre por conta dele, mas a surpresa é que é uma puta viagem fantasmagórica maluca movida por vingança e atrelada ao fogo. Com cara de álbum de rock pesado, a história se passa em 1983. Mande e Red formam um casal que leva uma vida afastada da civilização de maneira harmoniosa e pacífica. Aí surge um grupo que faz parte de uma seita e a vida desses dois é destruída selvagemmente. Eu não achei Mande um filme espetacular, mas a sua pegada é muito diferente e viajante e garante a diversão, com uma atmosfera sangrenta e bem fora da casinha. Não é pra todo mundo, mas veja. Mais um filme da Netflix, este sobre um homem que no começo do século passado viaja para uma ilha remota em busca da sua irmã desaparecida que aparentemente foi sequestrada por um misterioso culto religioso. A direção é de Garrett Edwards e é muito boa, a produção é cuidadosa, a gente consegue ver criatividade suficiente para dizer sem medo que Apóstolo poderia ser um grande filme. O problema é que ele dura duas horas e dez, dava para tirar facilmente quarenta minutos que não faria falta nenhuma e deixaria o filme muito mais fácil de assistir. O Apóstolo é um bom filme, o problema é que é muito cansativo. E para encerrar essa lista especial com os melhores e piores filmes de terror de 2018, entra aqui a continuação do filme que deu início a tudo, Halloween. Esse novo Halloween de 2018 é uma continuação direta de Halloween, A Noite do Terror, de 1978, e até os produtores disseram para a gente esquecer as continuações anteriores que saíram nos últimos quarenta anos. Laurie Strode, a heroína do primeiro filme, precisa confrontar Michael Myers, o serial killer que há quarenta anos tentou assassiná-la e que a assombra desde então. Um filme fraquíssimo que se perde na própria fórmula e que não chega a lugar nenhum. O enredo é corrido, sem desenvolvimento, sem boas explicações. Nem as mortes servem para fazer a história andar. Nem o fator nostalgia funciona. Michael Myers me parece um velho cansado, pronto para ser aposentado. Acho que chegamos ao fim da franquia Halloween, não faz mais sentido continuar. De um jeito ou de outro chegamos ao fim desta lista especial de filmes de terror. Tem alguns bons filmes pelo meio, outros nem tanto, mas esses foram os filmes de terror que eu assisti nos últimos trezentos e sessenta e cinco dias. Você tem alguma indicação de algum filme de terror realmente bom de 2008 que eu não vi, que não entrou nessa lista? Se tem, deixe sua indicação nos comentários. E daqui pra frente eu vou coletar os novos filmes para o especial de Halloween de 2019. Três coisas importantes. Se você gosta de terror eu tenho o podcast A Pequena Prosa dos Horrores com o Getro, do canal de terror Getro, e com o Otávio Gá, do canal Super 8. Procura lá na Combo Conteúdo ou no iTunes, já tem 22 episódios disponíveis. Outra coisa, o canal agora tem o Clube de Canais, custa R$7,99 para você fazer parte, é dinheiro de pinga e quem fizer parte vai receber um monte de informações antes de todo mundo. Sem contar que eu vou fazer um ao vivo mensal exclusivo para os membros e vou lançar um novo podcast, o Mais Rabugento, que vai ser disponibilizado uma semana antes de todo mundo, para todos os membros do clube. Clica aí, vira membro, quanto mais gente fizer parte desse clube, mais benefícios serão oferecidos. E é claro, a última coisa muito importante, o Nerd Rabugento não dá dica ruim.